Ô, Lamonier, como é o nome do moço lá que falou que assiste a gente lá? Kenin Franciele, é lá do Tinopão? Obrigado, viu, gente, pelo carinho, se encontraram com lá. Pegaram o documento do Lamonier, só tem um. É tu! Vem comigo aqui, recado do telespectador. DDD 3399-111-1443. Enche o telão! Boa tarde, Nico. Mande um abraço pro meu esposo, Denis. Seu programa é nota mil! Luciano Doutinopos, Altinopão, mais um aí, ó. Alô, Denis! Aquele abraço, Denis! Próxima! Ele já começou lá na frente aqui as mensagens, ó. Boa tarde, Nico. Sextou o bebê. Aqui é a Marlene, moradora do bairro de São Paulo, hein, governador Valdar? Estou ligadinho no BG, gostaria de mandar um abraço pra minha família em Novo Horizonte, lá em região de Ataleia, Novo Horizonte. A Marlene Machado, sextou o bebê, lá do bairro de São Paulo. Um beijo pra sua família lá em Novo Horizonte. Boa tarde, Nico. Aqui é a Gleice, de Periquito. Nico, hoje é sexta-feira e queria ver você dançando lambadão. Lambadão? O que é isso, Lamoni? Lá do Nordeste? Lambissaia! Lambisomem! Música típica das minhas cidades, Cáceres e Mato Grosso. Aí, lambadão, lá de Cáceres. Aí, Gabigol, ó! Leva o Gabigol lá em Mato Grosso, Gabigol. Aí, ó! Lá em Cáceres, você dançar aí o lambadão. É, Gleiceane! Você tá querendo me derrubar mesmo com esse lambadão aí, né? É... Boa tarde, Nico. Que Deus te abençoe e proteja. Estamos ligados no BG esperando a dancinha. É... Você fica esperando a dancinha. Minha coluna também espera, viu? Minha coluna espera a semana toda. Depois daqueles 10 km que eu fiz domingo, hein? Será que eu consigo? Que aí que você mandasse um abraço pra minha irmã Delfina, que faz aniversário no dia 3 de novembro. Aí, Delfina, parabéns antecipados. Todos da família mandam um beijo e abraço pra Delfina. É uma pessoa linda e maravilhosa. Que Deus a proteja e abençoe com muitas felicidades, muita saúde e paz em muitos anos de vida. A Maria Emília está esperando a dancinha. Abraço de todos aqui pra você e muito obrigado. É, Maria José. Considerando a dancinha. Só Jesus. A Nandinha aí, ó. Boa tarde, Nico. Estou aqui no aguardo do Cestou com Dancinha. Nandornela de Tchocó. É... É... É...